Esse aqui é o aquário de 80 litros. Esse aqui foi o dispositivo que eu montei com Arduino. A gente pode ver aqui que tem essa tela de LCD que foi acoplada em cima do Arduino Mega. E do lado de cá aqui tem esse sensor azul que é um sensor de temperatura e umidade. Depois tem a afiação que vai aqui atrás. Onde eu tenho uma placa de 8 relês, 110 e 220 volts, que também está acionado pelo Arduino. E subindo esse fio laranja aqui, a gente chega no motor de passo. E é responsável pela alimentação do aquário. Bom, todos os equipamentos que foram usados aqui, os sensores, o motor de passo eu comprei pela internet. De um site chinês, saiu bem em conta. Bem mais barato do que a gente costuma encontrar aqui no Brasil. E esse alimentador aqui, eu fiz ele manualmente. Usando a ideia de base de alguns outros alimentadores que já existem no mercado. Que eu dei uma pesquisada antes. Então, bom. Basicamente aqui o sistema que está rodando dentro do Arduino, o programa. Ele ficou com em torno de 1190 linhas de código. E eu vou explicar agora como que a gente faz para usar ele. Essa tela principal que eu estou mostrando agora, ela é a tela de stand-by. Ela fica sendo exibida quando o Arduino não está em modo de programação. E a gente pode reparar aqui que ela mostra ali na letra H, a umidade relativa do ar, que é de 56% agora. 26 graus ali no T de temperatura. E PO, que é 10 ponto de orvalho, que é calculado com base na temperatura atual e umidade. E agora é de 17 graus. Embaixo a gente tem a data, dia 17 do 11, novembro. E a hora atual, que são 16 e 58. É importante o Arduino saber que data e hora são, para ele poder fazer a programação de alimentação e controle das luzes do aquário. Para fazer a programação, a gente usa esse teclado aqui, que já faz parte do shield LCD. E eu programei as teclas para funcionarem e para fazer a navegação nos menus. Então, se eu puser para a direita aqui, ele vai me mostrar a tela para configurar a data. Se eu apertar o botão select, ele vai começar a piscar o dia para eu poder configurar. Então, aqui pode usar, posso colocar a tecla para cima ou para baixo, para aumentar ou diminuir os números. Isso também vale aqui para os meses e para o ano. E eu estou usando o botão select para passar entre os valores. Se eu apertar de novo, ele já vai aceitar esses valores e vão entrar para a memória. Para ele ativar essa data. Se eu puser para a direita de novo, eu caio para a tela de hora. Aqui ele mostra a hora. Eu posso editar a hora também. Hora, minuto, segundo. Se eu passar para a próxima tela, eu seto aqui o horário de alimentação. Que aqui está marcado para as 9 e 10. É a primeira alimentação. E a segunda alimentação do dia está marcada para as 18 horas. A próxima tela. Eu falo quantas pitadas de comida eu quero que ele coloque na água. Eu vou mostrar agora o que são essas pitadas. A gente sabe que o motor de passo, ele só consegue girar 180 graus. Ele é travado. Então, ele vai de 0 a 180 graus. E basicamente, o funcionamento desse alimentador aqui, é que a gente tem esse furo aqui na tampa. A comida fica lá dentro. E o que o motor faz, é girar esse pote para baixo. De modo que esse furo vai ficar perpendicular à água. E aí, pela ação da gravidade, vai cair. E é bem simples mesmo o funcionamento. Então, vamos lá. A gente pode ver que a comida caiu lá embaixo. Não é uma porção grande de comida. Por isso que ele está configurado para 4 porções. 4 pitadas. Eu vou apertar mais uma vez, só para vocês verem de novo o funcionamento. E agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento das lâmpadas. Aqui, a próxima tela, é a tela de configuração de que horas ligar a lâmpada branca. Aqui nessa iluminada, eu tenho duas lâmpadas. Uma luz branca do lado direito. E uma luz azul do lado esquerdo. A luz azul serve para tentar imitar a luz do luar. E a branca para fazer a iluminação normal. Então, aqui eu configuro que horas é para ligar a luz branca. Eu coloquei as 18 horas. E que horas eu quero que desliga. 20 horas. A luz azul. Eu quero que ela ligue as 19. E desliga as 23 e 30 da noite. E o próximo menu é a tecla para sair. Se eu apertar select aqui, ele volta na tela de standby. Então, basicamente, o sistema operacional é isso. Agora eu vou mostrar aqui como que o Arduino trabalha com os relés. Para fazer a ativação da lâmpada. Se eu apertar para cima aqui, ele já vai ligar a lâmpada branca usando o relé. Para testes. Pronto, ligou. A gente pode ver aqui que a iluminação da luz branca está acesa. Então, eu posso voltar aqui. Desligar. Se eu fizer aqui em luz azul, para cima liga a luz azul. Está aqui a luz azul. E eu ainda posso deixar as duas luzes acesas. A azul e a branca. Que é esse caso aqui. Luz branca e azul ligada. Obrigado.